Ô gente bonita, você já viu como é que tá a agenda do cantor vigário? É, o vigário arrasta povão, o homem tá com a agenda lotada Cantor de forró de reggae é o vigário E agora lançado pela gravadora CD100 do Brasil É o vigário Ó gente, você presta bem atenção que a agenda do homem Júlio e Agosto tá lotada Ainda tem setembro Ainda tem setembro